Mejor arrepentir-se que quedar com gana Eu espero que lo entenda Que mi amor, amor de trola Oiê, bom, já é a quarta cidade que eu tô tentando fazer um personagem Pra postar aqui no canal, já que estamos começando com a Twitch G-T-A-R-P E estou numa cidade nova, brasileira E aqui estou criando a minha personagem Que é a Trinidad Kim Ah, belíssima Saiu o nome Trinidad Kim E é isso Oi, tudo bom? Ah, e aqui tem uma conveniência Já vou entrar Aqui tem uma danas Gente, olha, eu tô aqui na live Não tava gravando, já comecei Já conversei com o pessoal Aqui eu sou a Trinidad Kim Eu sou uma garota que tá começando aqui na cidade Eu faço alguns trabalhos com homens Costumam cobrar, mas como eu tô chegando Eu tenho que fazer clientela Então eu posso tá fazendo o prazo Mas é aquele negócio, né Eu nasci na Argentina Meus pais são brasileiros Estou chegando aqui E a ideia é fazer amizades Conhecer, fazer dinheiro Ter um namorado Fazer a minha vida, né A vida aqui Na Berlim Que é a cidade que nós estamos agora Pode lhe falar com as meninas O cara falou que não podia não Porque tipo assim não é da minha mente não Sai daqui, cara Boa noite Boa noite Ah, boa noite novo Sai daqui, cara Oxi, nossa Oxi, nossa É, nossa mesmo É, tá bom Tchau Meio bobo É Travesti Oi gatinho Oi gatinho Falou que aqui na praça Tem um pessoal que talvez pode me Conseguir alguma coisa Então Vamos ver Bom A Rihanna da Vê nessa parte É a melhor parte É Ele me contou, né O Madruga E o Val Eles trabalham aqui na cidade Eu não sei com o que Eu não perguntei, né Mas eu já imagino, lógico E O Madruga, nossa Eu me apaixonei A santuagem dele Nossa É Vou ali tentar falar com a Com a menina aqui também Será que ela está trabalhando? Se ela está trabalhando Ela pode ver E ver se consegue Trabalhar aqui pra mim também, né Porque tem que ter oportunidade Pra todo mundo Boa noite Boa noite Amiga 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 Ixi O que que é aqui? O que que é aqui? Pera Desculpa O que que é aqui? Ah, essa é a praça A famosa praça Que tem o pessoal Aqui Ah, quem que está aqui? Oi Oi, lindo Oi 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 Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem Nossa, você está sentado assim no ar Você é bruxa, alguma coisa? É, você viu que louco É, às vezes acontece Como você chama? Eu sou novo aqui na cidade Eu sou novo Trinidad Trinidad É porque Eu nasci na Argentina Mas meus pais são aqui no Brasil, né Então é um nome muito famoso Como você se chama? É Bruna Como? Bruna 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 Prazer Eu estou começando aqui na cidade Tanto que eu queria saber se você conhece algumas meninas Porque eu estou procurando trabalho Eu trabalho com isso, sabe? Na verdade, eu costumo cobrar Mas como eu estou procurando clientela Eu estou tentando achar alguns clientes Para depois eles me indicarem, né Eu faço trabalhos assim Criança não gosta, se é que você é menino Ah, particular É, particular Mais de 8 Mais de 8 É Você é casado, namorado Mas aí ela não precisa saber, né Às vezes Se você quiser eu te passo o meu telefone E a gente vai se falando Então, eu mesmo estou de boa, tá ligado? Mas por lá Então, a galerinha ali, ó, boa ali, ó É, então, se você tiver algum amigo para me apresentar, assim Pode usar É Me chamam de... Apertadinha Apertadinha? Apertadinha É, cara Coisa boa, hein É, então, assim que é bom, né Opa Como é que ele fique? Ai Faz até me molhar aqui Aparece a pessoa que está acabando Ah, tá bom Eu vou dar uma volta aqui para conhecer Que eu comecei agora Beleza, bem-vindo, hein, viu? Ai, muito obrigado, Bruno Vou lembrar de ti, tá? A gente vai se falando É mais tarde Valeu, valeu É, para eu chegar no hospital Como eu faço? Tem um coraçãozinho Tem um coraçãozinho Ah, é o coração Ah, tá bom Tá bom, viu? Ai, muito obrigado Você é muito gentil Imagina Tchau Ai, muito obrigado Tá, beijo Tchau Tchau, ai Quem sabe Se você mudar de ideia A gente pode conversar Demora Tá bom Beijo Valeu, valeu Tchau Segura Valeu, valeu Eu também Que isso? Vai dar uma xereca? Meu Deus Nossa Gente, olha É muito legal Bom Como a gente está começando Eu preciso sair agora Eu estou aqui no trabalho E as lives Começaram por conta do trabalho Então Eu estou começando ainda Eu estou aprendendo Ainda não joguei Hoje eu vim Eu vou ficar o dia inteiro Aqui eu vou fazer a live E vou gravar Para subir no canal também E é muito difícil Porque Nada Pelo menos aqui no trabalho Eu falo bastante em português Mas no canal Eu nunca mais fiz nenhum vídeo Em português Apenas em espanhol Para o pessoal Então Nada Vai ter legendas nesse vídeo Então Todo mundo que quiser assistir Vai poder E é isso Eu vou encerrar por aqui E Volto na próxima Aqui com a nossa Trinidad Eu adorei Eu sempre quis fazer Roleplay Tá muito legal Então Eu só vou sair mesmo agora Porque eu preciso realmente mais Daqui a pouco eu volto E Vai O que vai ser o próximo vídeo Aqui para vocês Um beijo E a gente se vê no próximo E me segue na Twitch Agora também Lucas King Ok Ok E é isso Tchau Um beijo Tchau 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 Tchau